Ele era um cavaleiro, que transpirava de elegância Largada por raleia, que era que lembra a sua infância Ele rejava no verão e esquiava no igreja Ele trabalhava ao balcão de um quartel Estava de sinto moderno, que gostava de se aluzir Em si, o estilo da capitã Ela já não conseguia distinguir as cores da bandeira nacional Ela tinha entre os seus títulos uma futura ordem de infante Ela já me levantou de domínio Algo que seria elegante Fazer um dia com você seus pés Fazer um dia com você seus pés Fazer um dia com você seus pés Ela passou a ocupar o tempo A descobrir o que era a cultura E ela confirmou que seus aposentos E descobriu o que era a costura Ela quis poder entender o universo E começou a ler Platão Que ele resolveu perceber o que era a justiça Em preto à televisão Ele do nada devaleu a aparência Nem a casa do largo do rato Porque ela sabia que era assim De ver ela e ganhou-me um sapato Ele pedia por a príncipe Agora que em dia se há evidência Com mulheres que causam 40 menores Se eu vou lá proteger Um dia um dia vai dar os seus pés Um dia ainda vai dar os seus pés Um dia ainda vai dar os seus pés Um dia ainda vai dar os seus pés Obrigada 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 Obrigada